E aí turma, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Vamos fazer hoje mais um vídeo da série Bate-Papo com os Inscritos Hoje é dia 8 de abril de 2017 Então vamos passar a ler o comentário de você que participa do canal O amigo inscrito do canal Esse é o momento para a gente trocar uma ideia e você participar dos vídeos também Então, no último vídeo que eu fiz aí de Bate-Papo com os Inscritos O pessoal que deixou os comentários aqui Vamos começar com um Eliane Oliveira Fala sobre o Vectra Collection 2011 Cara, eu sou sincero em dizer que eu não tenho muito contato com o Vectra Collection 2011 E não é um carro que me chama muito a atenção Até porque eu não acho um carro bonito, na verdade O Vectra é bonito Essa cor verde lotus é bonita Mas a configuração que o carro ficou com aquelas rodas de fundo grafite Sem teto solar ele ficou um pouco mais apagado Eu, assim, no lugar da AGM Como despedida do modelo Teria feito um carro mais marcante Mais bonito Quem sabe uma cor um pouco mais bonita Digamos assim Fazer com as rodas igual do Elite Com teto solar Enfim, isso é opinião minha, galera Gosto é muito pessoal É um bom carro Tem alguns acabamentos Exclusivos só dele Mas, basicamente Foi uma versão que marcou a despedida do modelo em 2011 Com duas mil unidades fabricadas Cada um vem lá com um manual Com uma numeração específica Então, de zero a dois mil unidades Mas, de resto É um Vectra Um Vectra normal Temos aqui também Tiago Marcolino Boa tarde, Vitor Estou com o mesmo problema que você tinha no seu antigo Asta GSI Na válvula de ventilação Me diga uma coisa Ao limpar a válvula O carro parou de afogar Quando estava com o ar ligado Cara, melhorou significativamente Você sabe que o Asta GSI 2.0 Ele tem ali perto da marcha lenta Até 1500 RPM Ele tem um torque bem ruimzinho Então, quando você está com o ar condicionado ligado E esterça a direção Às vezes ele quer quase apagar Mas, com o conserto Desse circuito de ventilação Aquela válvulazinha de ventilação Ali entre a tampa de válvulas e o coletor Ficou bem melhor, cara Ficou assim, 90% Tem aqui também Canal Biela Solta Parabéns, man Cara, muito obrigado Para você acompanhar o canal aí Bruno Soares Ele está dizendo que é de São Pedro do Sul Gostaria de parabenizar pelo canal Cara, muito obrigado Para você acompanhar aí Tem um Astra SS 2008 E curto muitos vídeos Inclusive já fez algumas revisões Baseadas no meu canal Cara, show de bola É muito bacana saber Que algum vídeo meu Pode ajudar você aí Na prática A conservar o seu carro também Muito bacana, né? E o Astra SS, cara Olha, é muito show O GSI é conhecido como O mais esportivo Mas o SS é bacana também O 8 válvula tem um torque Bem melhor em baixa rotação Então, sinceramente, galera Eu preferia hoje Em vez de ter o Astra GSI Comprar um SS E colocar um turbo nele Do que ter o Astra GSI A única coisa do SS Que eu não gosto É aqueles acabamentos Por cima do teto Os retrovisores E as maçanetas pratas Alguns acabamentos Neles que eu não gostei Mas o carro é muito bacana É todo equipado também As rodas do SS São mais bonitas Que o GSI, na minha opinião Bem completão também Com ar digital Com teto solar Tem bancos em couro Então é bem bacana O Astra SS Parabéns pelo carro Temos também aí Everton Alecrim Ele estava falando Sobre essa Problema com a EGR No Fiesta dele Onde ele consertou Em casa E ficou bom Que ele anotou O caninho Uma trinca lá Que estava vazando Vazando Pressão E aí Ele conseguiu Arrumar em casa mesmo Isso aí Isso aí Everton O bacana Do canal aí De você que acompanha É a gente fazer Essas pequenas manutenções Em casa mesmo Temos aí O amigo Nogueira Silva Show de bola Os vídeos É o canal Tira uma dúvida Para trocar o motor elétrico Do farol Do Astra 2010 É só girar Anti-horário E desconectar o plug Sim cara Eu não lembro exatamente Se é anti-horário Ou horário Mas não tem muito mistério Ele tem O motor tem Três encaixezinhos Você gira até Num lugar E aí Ele desencaixa Do farol Só que lá Na pontinha do motor Tem tipo uma bolinha Que encaixa Numa boquinha No suporte do farol Aí você tem que Digamos assim Deslocar para o lado Um pouco E daí A boletinha Na ponta do motorzinho Desencaixa do farol Bem É bem Bem fácil De tirar mesmo É Rony Souza Sou de Sorocaba Interior de São Paulo Quer parabenizar Pelo trabalho Papapá Gostaria que Eu tivesse uma dúvida É possível Atender ligações Pelo rádio original Do Vecta Elite 2010 Forte abraço Cara Eu não vou saber Te responder Isso com certeza Porque eu não tive Nenhum Vecta Elite 2010 Mas pelo que eu sei Sim O aparelho Do Elite A partir de 2010 Quando é o Next Edition Além dele ter Entrada Para cartão SD Ele tem Bluetooth Então ele conecta Com o telefone E atende ligações Ele tem um simbolozinho De telefone No aparelho Então 99% que sim Que ele atende Ligações Pelo aparelho Depois que você Conectou o telefone Via Bluetooth No aparelho Temos aqui também Cristiano Piloneto Grande faixa Meu Cristiano lá De Sarandí Ele tinha aquele Ômega 4.1 Com as Powertec 20 Como vocês lembram Agora ele está Com uma BMW Galera Uma E34 Uma 525 Ele colocou Umas rodas VBS 18 Baixou ela um pouco Cara Ficou espetacular Parabéns Cristiano Pelo bom gosto Muito bonita A BMW Ele está me dizendo Aqui que está Linda a herdeira E ele espera Que até o próximo Vídeo A gente já tenha Feito um churrasco E tomado Umas por lá Mas infelizmente Não deu Cristiano A gente Está um pouco Corrido Agora Com a Natália E ainda não deu Mas a gente está Querendo combinar Agora Para os próximos dias A gente fazer Uma visita E trocar Uma ideia Juntar Juntar a galera Ali em Sarandí Tem o Tailã Tem o Eduardo Tem eu Todo mundo com menina Tudo com filhas E aí Vamos reunir As meninas lá Para elas Se conhecerem Em breve Que linda Como o vídeo passado Eu fiz com a Com a minha filha Com a Natália O pessoal falando O que você acha De um Vectra Elite 2.4 16 válvulas Como o primeiro carro Compensa Isso quem me pediu Foi o Pércio Moraes Júnior Cara É Isso Como o primeiro carro Cara É como eu te respondi aqui Isso depende muito Do uso Que você vai querer Fazer do carro Se você anda Com ele Bastante No dia a dia Eu não aconselho Porque é um carro Que gasta bastante Então A mecânica dele É simples É como o outro Vectra Mecanicamente Não tem nenhum problema Ele só Vai No trecho urbano Ele vai gastar Bastante gasolina 5 a 6 por litro Então Vale a pena Ter um outro carrinho Popularzinho 1.0 Para fazer o dia a dia Como eu estou fazendo agora Com o Com o Fiestinha Aqui dentro Da cidade Com o Vectra Eu estava fazendo Em torno de 5,5 Nesses percursos urbanos Só dentro da cidade E com o Fiestinha Eu estou fazendo 10 a 11 Gasta Além de poupar o carro Poupar o risco De alguma colisão Alguém enroscar Poupar a manutenção Do carro também A gente Poupa a gasolina também Então Está bem bacana Essa questão aí De ter Por isso que Se você anda muito pouco Quem sabe Compensa ter ele Como primeiro carro Mas se não Não é uma boa ideia Temos aqui também Um amigo Fabiano Bittencourt Parabéns pelo vídeo Obrigado por responder E aproveita a pequena Porque o tempo Passa muito rápido Pois é cara Parece que foi ontem Que ela nasceu E agora ela já está Com quase 9 meses Está uma figurinha Tem aí também O amigo GM Neto 06 Parabéns Parabéns Linda filha Cara Muito obrigado Obrigado por acompanhar O canal Tem também aqui O amigo Giuseppe Bonavita Boa tarde Vitor Cheguei no seu canal Porque estava pesquisando Sobre Vectra GTX Sou um fã Da marca Ford Sempre teve um Mas agora Caiu do céu Vectra GTX É Um parente Precisa de dinheiro E está me vendendo Parcelado Sem juros É um bom negócio Na minha cabeça Conto em trocar o GTX Daqui a dois anos Por um Focus Titano Em 2011 Meu sonho Mas quem sabe A GM vai mudar A minha cabeça Cara Eu queria saber Sobre as manutenções Necessárias E coisa e tal Cara Digamos assim A manutenção Do Vectra GTX Comparado com o Focus Com a Ford É mais simples E mais barata Mas o Focus Especialmente esse Titânio Falando do carro em si É O carro é É um pouquinho superior Minha opinião Né É O único detalhe Que agora Eu não sei Nesse 2011 Eu acho que não Mas na geração mais nova Do Focus Nesse Fastback O carro é É muito bonito É um sonho de carro Só que está com um problema Grave no setor de direção Cara Todo mundo reclamando Que ele bate o setor E é um problema Meio que de projeto O pessoal leva na Na Ford Tenta consertar Coloca outro setor E o negócio continua Eu já vi aí Uns 3 ou 4 pessoas Que eu conheço Que compraram esse carro E estão reclamando Dessa questão do setor de direção Aí né Então Dá uma atentada nisso aí Mas o GTX É um carro que você vai gostar É aquele carro BBB É bom, bonito e barato Bonito de comprar Bonito de manter Né É um carro É um pouquinho mais simples Que o Focus Titanium Mas ainda assim É um carro muito bonito E um carro bom Confortável Né Se você pegar aí Com câmbio manual Vai ser um carro Que anda bem É relativamente econômico Né Então É um bom carro Eu prefiro o sedã Eu prefiro o sedã Né Eu não gosto muito do Do hatch Né Mas é Isso é muito A questão de gosto Né Temos aí também O Rodrigo Rodrigo Saeto De Lima Tá com o Vectra O Vectra 2007 Modelo 8 Há mais de 3 anos Carro simplesmente maravilhoso Né E ele tá pedindo Se esses remaps Que o pessoal faz No módulo É Tem que priorizar Um combustível Ou dá pra andar flex Cara Pelo que eu sei Dá pra andar flex sim Só que eu acho que no No álcool Você consegue ter um ganho Um pouquinho maior Do que na gasolina Mas como o Vectra Já é flex Já é mais taxado Né Já tem uma injeção Mais moderna Eu acho que esses remaps Não conseguem melhorar Muita coisa Nos carros mais antigos Né Que eram só gasolina Que tinham menos taxa De compressão Você conseguia ter um ganho maior Né 10% 15% Porque o carro Tinha menos taxa Né Hoje a gasolina Tem bem mais álcool Né Mas eu não sei se vale a pena Cara Eu acho que valeria a pena Investir em outra preparação Do que no remap É Que que mais Cristiano Brandão É Parabéns pelo vídeo O que você acha Dos ômegas australianos 3.8 e 3.6 Estou querendo comprar Um ômega Desse Será que É Encontrar peças Pra ele com facilidade Cara É Digamos assim Todo mundo É mais fã Do 3.6 Porque é o motor Aloytec Né 300 Desculpa 258 cavalos Né É Ele é Digamos assim Ele anda mais É um pouco mais econômico Já tem câmbio Cinco marchas Né O 3.6 Teve uma remodelada É um pouco mais bonito Né É Mas o 3.8 Em compensação Ele tem uma mecânica Um pouco mais simples O mesmo câmbio Quatro marchas Da Blazer 4.3 Que tem uma capacidade De torque Máximo De 60 kg É Super dimensionado O câmbio É O motor É aquele Buick Comando no bloco Uma correntezinha Desse tamanho Pra trocar o comando Que não necessita Troca É Então É É O comando No bloco É apenas 12 válvulas Né Então é um motor Muito simples e robusto Cara É um tanque de guerra Olha pra você Estragar o motor Do ômega 3.8 Cara Tem que dar alguma zebra De tu ferver o motor Estourar uma mangueira Ou Deixar faltar óleo Por algum motivo Senão você não consegue Terminar com um motor desse É um carro bem Inconfiável Esses 3.8 Eles estão bem baratos O custo benefício Deles é muito bom Mas Pra variar A GM Deixa a gente Bom Se nos carros nacionais A GM Deixa a gente na mão Né Eu já gravei um vídeo Alguns dias aí Sobre essa Por que que eu não tenho Mais ômega Né É Cara Peça pra ômega Australiano É foda Cara Tu vai Tu vai depender De desmanche E de mercado livre Comprar alguma coisa De fora Pelo AliExpress Pelo Ebay Né Porque a GM Vai te deixar na mão Né Não As poucas coisas Que eles vão ter Vai ser um preço Exorbitante Né Mas o carro É muito bom Se você pegar um carro Bem cuidado É Né Em dia Esses ômegas Na verdade Eles são Holden Né Eles vem da Austrália O Holden É conhecido mundialmente Por ser um carro Muito robusto De mecânica Então se você pegar Um carro bem cuidado Não muito rodado Você só vai fazer Manutenção preventiva Pastilha Óleo Correias Né Essa coisa aí Quem sabe Um amortecedor Uma buchinha aqui Outra lá Né Então ele é muito Superior ao ômega nacional Muito superior Né Se eu tivesse que ter Um ômega de novo Seria um australiano Só que essa questão De peças Realmente é complicado Cara olha Mas Não só não te aconselho Ter ele como Único carro Bom você ter ele Mais pra hobby Assim como Segundo carro Que ele é tranquilo De manter Diego Rodrigues Lá de Brasília Falando pra mim Comprar um notebook De brinquedo pra filhota Porque no vídeo Ela Só queria pegar No computador Né A figurinha Cara eu tenho um teclado É Wi-Fi Né Eu deixo o computador Às vezes conectado Na HDMI Na TV lá E ela É vidrada Naquele teclado Cara ela vê O tecladinho Ela já quer Né Então às vezes Eu desligo ali O teclado E dou pra ela É Vitor Eu posso fazer A limpeza De borboleta Em casa mesmo Cara com certeza Eu não tenho Nenhum vídeo Sobre limpeza Da borboleta Cara porque É um procedimento Bem simples Mas se você Procurar no YouTube Aí Tem vários Vídeos Que o pessoal Mostra fazendo Ali Sem desmontar O cor borboleta Ou se no seu carro For fácil de tirar Só desconecta ele Pega um pincelzinho Com um produto Pra limpeza Um desencaravante Alguma coisa Ou até tem Os produtos específicos Pra limpar A cor borboleta Agora é muito simples É Hamilton Rei Alencastro Filho Vitor Vou comprar um ômega E tenho alguns Em vista Gostaria de saber Se você prestaria Um serviço De avaliação Do carro Cara Eu até Não Olha Eu não tenho Feito esses serviços Cara Mas é Eu até vi Que você Queria Quem sabe Fazer uma avaliação Presencial Mas eu expliquei Pra você Que eu sou Do interior do estado Então se você Quiser me mandar Algumas fotos Por e-mail O meu e-mail É Vitor Hugo Royer 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 É R-O-Y-E-R Vitor Hugo Royer Arroba Hotmail .com Pode mandar As fotos Por e-mail Mas se você Quiser procurar No meu canal Procura um vídeo O que cuidar Na hora da compra Do ômega Tem um Pesquisa no meu canal Que tem um Tem um vídeo Falando sobre isso Marley Francisco Boa tarde Meu amigo Eu estou Pra comprar Um Vector Lito 2006 2007 Segunda mão Mas tem um Colega meu Que está Que está Tentando me Tirar a jogada Ele fala Que carro 16 válvulas É furada E diz que Dá muito Problema Cara Bom Eu não vou Nem responder Pra ti Mas você Procura no meu Canal Um vídeo Motor 16 válvulas É bomba Aí você Já vai ver A minha opinião Cara Pode comprar Tranquilo Que é só você Trocar a correia Dentada E tensor Como mando Manual Que isso você Vai ter que fazer No 8 válvulas Igual Que você Não vai ter Nenhuma dor De cabeça O resto É tudo Igual O mesmo Vector E o motor É melhor Anda mais E é mais Econômico Claro O 16 válvulas É o Elite Que tem o câmbio Automático Mas o motor Nas mesmas Circunstâncias Anda mais E é mais Econômico O que mais Jonathan Araújo Adorou a participação Especial Da Natália Muito linda Sua filha Me identifiquei Muito Pois também Tem uma menina Um Vectra E adoro mexer Nos carros Pô cara Tamo totalmente Junto Grande abraço Jonathan Araújo Diz aqui Mikeias Mikeias Berg Cara Eu estou com o motor Aberto E tem muita ferrugem Dentro do bloco Tem alguma dica De como remover Toda a ferrugem Aí o Diego Paiva Aqui já respondeu Para ele Que banho químico Beleza Isso é como o Diego Falou Você pode dar O banho químico Mas se por acaso Ficou água Dentro do cilindro Onde vai o pistão E enferrujar Aí você vai ter Que dar uma olhada Tem que fazer um Brunimento No cilindro Ou talvez até retificar Porque a ferrugem Come o metal mesmo Então pelo que eu vi É isso aí galera Pessoal que participou Aí Então se você Acompanha o canal E quiser participar Do próximo Bate papo Com inscritos Deixe um comentário Aqui embaixo Nesse vídeo Que a gente vai aí Na medida do possível Né galera O que eu souber Responder Ou simplesmente Mandar aquele salve Para vocês aí A gente vai conversando Beleza Grande abraço Tudo de bom Mais uma vez Muito obrigado Por acompanhar o canal E até na próxima Valeu Tchau Tchau Obrigado.